Vamos levar de V8 essas peças aqui na presa Camaro V8 406 cavalos Com incríveis 39 mil quilômetros, cara Me diz, tem outro carro nesse naipe, cara? Olha aí, olha aí Vamos pisar Galera, insano, insano Meu Deus, sempre quis ter um desse Cara do céu Absurda a puxada desse carro E a ronqueira? Vocês curtem? Lembrando que essa está sendo a nossa maior ação, galera Vocês podem escolher esse Camaro 2014 com 39 mil quilômetros Ou 150 mil reais, cara O carro é insano, hein? Top, hein? Dá-lhe 59 centavos Eu não vou ficar dando puxada assim com o carro, tá, galera? É só porque vocês têm que sentir um pouquinho junto comigo O que é um V8 desse, cara É muita emoção, hein? Galera, já estamos aqui na empresa que tem uma fresa E a gente traz as carcaças pra fazer o trabalho Essa máquina é uma máquina que eu queria muito ter na oficina nova Porque, meu Deus, cara, ia agenizar muito o nosso campo E a gente ia economizar grana também Ia poder fazer muito mais coisa, né? As carcaças já estão ali em cima da mesa da máquina Eu vou tentar mostrar melhor pra vocês Porém, o barulho tá muito alto, galera Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir direitinho As duas carcaças, ó Lado a lado Elas estão bem em cima da base da máquina Detalhe Essa carcaça aqui Eu coloquei mais solda, rapaziada, ó Eu coloquei mais solda antes de trazer Porque senão acaba perdendo muito Dá um passe numa carcaça, dá um passe na outra Porque devido às imperfeições, né? Pode sair um milímetro de cada carcaça Imagina, o motor ia fechar com menos dois, sabe? Então se fizer esse trampo É legal que nós podemos fechar esse motor De repente até sem utilizar junta nenhuma Só silicone E já fecha, sabe? A primeira carcaça já tá feita, galera Tá aquela ali, ó Agora Ele tá fazendo a segunda festa pra nós lá Tá dando passe Tomara que não precise perder muito material É complicado Porque às vezes, cara Quando a gente solda uma carcaça dessa aí toda Ela repuxa em alguns pontos Ela pode criar altos e baixos E a hora que a fresa for passar Ali, ó Ela dá um passe Pra ficar a base extremamente alinhada Então ela vai pegar Se tiver alto e baixo Ela vai pegar Vai ter que zerar Se tiver muito alto e baixo Ela pode perder bastante material E esse é sempre o medo, né, cara? Não pode acontecer isso Que viatura louca, rapaziada Galera, e olha só Nós lançamos seis cotas premiadas pra vocês Valendo mil reais cada Se achar alguma dessas aí Você já ganha mil reais na hora Então não esquece de participar Porque é 59 centavos E vocês podem escolher esse Camaro V8 400 cavalos Ou 150 mil reais na sua conta Então não fica fora dessa Vamos trabalhar, rapaziada Temos bastante serviço aqui, ó Ficou bom, né, cara? Será que já vai dar de nós montar aqui Pra ver o dois tempinhos ligado? Vamos, tô com pressa Quero ver também roncar Olha, não querendo quebrar muito o barato de vocês, cara Tipo assim, ó Até daria Só que o serviço é um pouquinho mais complexo nessas carcaças Sabe por quê? Por quê? Porque, olha só Tá ligado que aqui Praticamente a gente arrombou tudo Pra poder encaixar a parte do cilindro A cavidade do cilindro da DT é meio grandona aqui pra fora Então não ficou sem nada aqui Aí o que que acontece? Eu tinha que colocar solda aqui Um pouco mais de solda E levar pra eles dar um passe na fresa Se eu já tivesse enchido de solda aqui A hora que ele fosse colocar isso aqui Lá na base da máquina Ela ia ficar pegando na própria solda Daí ela ia ficar fora de centralização Pra ele dar esse passe, sabe? Ia ser mais chato dele centrar a peça Não que não tivesse como Até teria Ele ia ter que ir medindo, tal Botando calço embaixo do bloco Só que daí, ó Lá a gente paga por hora a fresa Ia perder um tempo ferrado Ia gastar mais Com certeza E fora o risco de ficar errado Daí eu preferi ajeitar as duas bases primeiro Agora ele já fecha, ó 100%, tá ligado? Aí agora eu vou colocar solda aqui em cima, ó E daí eu vou levar essa peça lá pra ele O que que ele vai fazer? Ele vai colocar essa base que tá acertada em cima da fresa E vai dar o passe aqui Mas tem que levar as duas, né? Porque tem a parte do cilindro aqui também, ó Tem que dar um passe nela, né? Ah, verdade, né? Isso aí É Tem que levar a montada? É isso aí Nós vamos colocar solda aqui Vamos dar o passe nessa peça E nós vamos ter que dar um passezinho aqui em cima do cilindro Aí o motor vai ficar de fábrica se nós fizermos isso Aí sim, né? A gente vai poder ligar, né? Aí sim Aí sim Nós vamos colocar os guias na carcaça novamente Pra ela ficar 100% alinhada Porque precisa, galera Precisa tá nessa hora aqui, ó Total alinhamento Pra não dar ruim no passe que nós vamos fazer aqui em cima Imagina Se ficar as peças meio desalinhadas na folga dos parafusos Às vezes o cara já dá o passe errado Entende? Já ferrou, né? É A mão vira um martelo com o tempo, rapaziada Vamos colocar todos os parafusos Interno e externo Todos pro kit ficar todo bem certinho, cara Olha aí, daí Agora eu tô crescendo de solda, ó Já dá pra ver? Acho que tá um pouquinho mais alto, ó Sim, sim Daí ela tem que tá mais alta justamente pra fresa começar a limpar essa superfície Até ela zerar E desgastando o mínimo possível da base original Porque senão começa a baixar muito já o fechamento da tampa E aqui a gente já tinha pouquíssimo espaço Tava tudo contadinho, ó Vamos dali Vamos botar fé Botando fé o negócio funciona, cara Botando solda Também, né? Botando aí, ó Boxa Galera, o trampo ficou excelente aqui Fechei numa solda bem legal, ó Ficou bem maciço Bem da hora O Daniel já tá extraindo aí, ó Os prisioneiros Pra dar aquela agilizada aí pra gente Parece que tá um pouquinho chato de tirar, né? Talvez tava anos aí, será? Tá bem emperrado Mas vai sair Assim a gente espera, né? Ainda mais que a peça toda levou uma aquecida Bem da hora, né? Então, pra soltar parafuso, galera O aquecimento é um dos melhores remédios, né? Ó, dois já saiu Agora os outros aí, ó Tamo na manha Vai sair, galera Tem que sair Aí, olha só É dar um passe aqui Dar o outro passezinho aqui Já era Opa! Vai dar boa! Tchau! 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 Olha só, rapaziada Ficou pronto esse lado Aqui tava cheio de solda Então, conseguiu ficar uma base bem boa Aí tem que tirar Depois dos excessos Na retífica e tal E agora vai dar o bicho, cara Agora nós vamos ter que Tentar deixar isso aqui, ó Bem nivelado É possível nós fazer esse trampo? É, boa! Tá, então vamos ver Diz o frezador aí Que vai dar jeito, rapaziada Então, bora Último passe Dando certo aqui É a garantia nossa Que o CG180 vai roncar É, galera Essa parte aí A gente tem que ir Com bastante calma Ter certeza que tá bem alinhado Pra não perder o serviço, cara É complicado Topzera ficou, né, cara? E parece que não perdeu Muito material, né? Foi cuidado Bem pouco mesmo E ela ficou plano mesmo Por mais que tinha uns altos e baixos ali Devido todo o empenamento da solda Mas eu achei que poderia ter até mais Fiquei até surpresa Não teve tanto, cara Pela parede aqui Ela puxa pouca ondulação A solda puxa mais na lateral Mas em cima aqui Ela não puxa tanto Mas tá bom assim E o trampo é esse, galera Agora o cilindro vai conseguir Sentar aí em cima Sem problema nenhum De vazamento Topz Ficou muito bom, cara Galera, agora nós vamos para os testes, meus amigos Nós vamos ver Se o motor ainda aceita montar as coisas tudo Depois dessas soldas Depois dessas fresas Não sei não, hein? Ah, peraí, ó Vamos colocar o eixo do pedal Vamos montar meio que ele completinho, né? Como seria pra ser? Isso Lembrando Não está nada limpo Bem certinho Até joguei aí, ó Uma querosene nas peças Pra tirar um pouco aí Das limalhas da fresa Mas com certeza Vai ter que limpar ainda bem melhor, galera Vamos colocar a caixa Nessas horas eu vou te falar, cara Dá um medo danado Sabe do quê? Do quê? Ah, uma engrenagem da caixa Pegar na contenção do Do virabrequim Que agora tem Antes não tinha Mas tu não tinha testado já isso, cara? Não Meu Senhor do céu Gastou um dinheirão lá na fresa E vai que não dá certo Mas aqui tem que dar Entendeu? Tem que dar certo, cara É, por enquanto Cara, parece que Parece que está indo E não pegou em nada, hein? Tudo certinho por enquanto Por enquanto já foi Falta encaixar os garfinhos A nossa sorte, cara Que realmente, ó Pro eixo primário As engrenagens são menorzinhas, né? Que se fosse ao contrário As engrenagens grandes Pro lado de cá Eu já tinha pego tudo aqui, ó É, eu estava brincando, cara Estava tudo friamento calculado aí, rapaz Ufa, rapaz Sinto um assusto, cara Obrigado, senhor Que deu certo Senão eu estava lascado É, vai agradecendo agora aí, rapaz Olha aí Que coisinha linda, cara Caixa de marcha Cinco marchas Que agora não quebram, né? Numa DT É, se fosse a caixa da DT Bom Já estava destruída, né? O próprio pedaço do bloco ali Que nós extraímos Que nós usamos Para converter aqui O nosso bloco da CG Já estava todo estourado, cara Os rolamentos Os locais ali Onde estava a caixa de marcha Já estavam moídos já Que é o que acontece nas DT, né? Ó Vira brequim Já está colocado aí Vamos fechar Para ver se Dá tudo certo, galera Se troca as marchas, né? Uhum Se o pedal de partida Consegue descer e tracionar Se o vira brequim Vai conseguir girar aí dentro Se não ficou muito apertado Às vezes Não, não Vira brequim Isso aí Vai dar tudo certo, galera Tá indo, tá indo, ó Oh, yes Gira o eixo Gira o eixo lá Ó Primeiro vira brequim, ó Já era Top Top Girando Tá meio ásperozinho Por causa da sujeira Tem muita sujeira ainda Dentro desse motor, galera Bom, olha isso Mas Ó Funcionando Topzera Oh, animal demais, cara Ó Top, hein? Show, né? Serviço de responsa, cara Ó Barulhinho do pedal de partida Top, rapaz Eh Agora sim Agora tu pode dizer com gosto Tens uma 180 Uma 180 Que não quebra as coisas que ela tem pra quebrar aí É isso aí, né? É isso aí E agora já comenta aí o que que vocês acham Vai ficar legal? Não vai, galera Ronqueira aí, ó Vocês vão curtir? Ou não vão? De uma 180 Dois tempos CG 180 Dois tempos Aí Vamos colocar a tampinha aqui, ó Só encaixar mais ou menos pra galera ver Olha a paranoia do motor Que louco Oh, animal demais, cara Cilindro Cabuloso ali, ó Vem nascendo de dentro Ali Das Das Trevas Do motor de CG Das trevas Deixa aquele like Se inscreve no canal E ativa o sininho Porque, ó Em breve Tá funcionando, rapaziada Tchau Tchau